Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer esse lindo suplá passo a passo, bem fácil de fazer e para fazer esse suplá nós vamos usar o barbante branco número 6, o barbante vermelho número 6 e o barbante verde mesclado, tá bom? Se você gostou desse suplá, já peço que você deixe aí um joinha para mim e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo no canal com peças fáceis de fazer e econômica e bem fácil de vender, tá? Então a aula de hoje vai ser esse suplá e vou usar também agulha 3.5 e uma tesourinha e ele ficou medindo 45 centímetros, então bora para a vídeo aula. Vamos iniciar fazendo aqui o círculo mágico, tá? O que eu fiz? Eu dei a volta nos três dedos, ó, pega aqui a laçada e faço uma correntinha, ó, ó, tá vendo? Uma correntinha. Aqui eu fecho um pouco e vou subir aqui, eu posso fechar até mais um pouquinho, vou subir aqui duas correntes somente e vou trabalhar mais aqui dentro dessa laçada, ó, dentro da laçada eu vou trabalhar 14 pontos altos, sem contar com essas duas correntinhas, tá? Essas duas correntinhas são apenas para arrematar o fechamento da carreira, então eu vou trabalhar 14 pontos altos dentro desse círculo aqui. Finalizei os 14 pontos altos, agora eu vou fechar aqui, ó, puxar esse pedacinho aqui, ó, e vou fechar bem, ó, veja que fica bem fechadinho, tá vendo? Ó, só dá uma... Agora eu venho aqui e faço aqui, ó, viu aquelas duas correntinhas? Eu não vou trabalhar naquelas duas correntinhas inicial aqui, eu vou pegar em cima do ponto alto aqui, ó, tá vendo? Já estou dentro do ponto alto, tá vendo? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aquelas duas correntinhas, ó, se a gente não tivesse feito as duas correntinhas e ficar um espaçozinho aqui e fica feio no arremate, então as duas correntinhas é para isso. Eu vou subir mais duas correntinhas e vou trabalhar no mesmo lugar, um ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar da correntinha, tá? Porque a correntinha a gente não usa, como eu disse, ela vai servir só para arrematar, né, para fechar aquela abertura entre um ponto e outro que fica no final da carreira. E agora eu vou trabalhar, aqui deu 14 pontos altos, eu vou trabalhar em cada um um aumento, aumento, o aumento quer dizer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, tá? Ó, veja que eu já fiz dois e mais dois, no próximo ponto eu vou fazer mais dois pontos altos no mesmo ponto, ó, tá vendo? No próximo ponto alto, dois pontos altos, essa carreira aqui, a segunda carreira vai ser somente de aumento, tá? Ó, vai ser só aumento, são dois pontos altos em cada, cada um desses 14 pontos altos, eu vou trabalhar dois pontos altos em cada um. Finalizando então com o anal último aqui, dois pontos altos. E agora, lembrando que essas duas correntinhas aqui a gente não trabalha, tá? A gente vai trabalhar, essa e essa aqui, a gente vai pegar em cima, ó, do ponto alto, tá vendo? Ó, conta uma, duas, na terceira já dá em cima do ponto alto, ó, só você abrir direitinho aqui, ó, que você vê o ponto alto, tá vendo? Então eu vou fazer um ponto ponto baixíssimo, ó, em cima do ponto alto. Lembrando, essas duas correntinhas servem apenas para arrematar aqui e não ficar aquele, aquela divisão do ponto alto aqui, tá? Geralmente fica um buraquinho aqui aberto e as duas correntinhas preenchem, então essas duas correntinhas não servem para nada, só para isso. Lembrando aqui, eu vou subir mais duas correntinhas, no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos no ponto de base. No próximo, somente um ponto alto. No próximo, dois pontos altos, né? O aumento. Ó. Então nós vamos trabalhar toda a carreira assim. Um aumento, começando com um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto, um aumento. Toda essa carreira vai ser assim. Ó, um aumento, um ponto alto, um aumento. E assim, repetição de toda a carreira vai ser dessa forma, tá bom? Finalizando a terceira carreira com dois pontos altos. Lembrando que a gente iniciou somente com um ponto alto, ó. Lembra? Então eu vou vir aqui, eu vou pular uma dessas duas correntinhas, vou vir em cima do ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E o arremate fica muito lindo, ó. Vou subir novamente duas correntes, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Ó. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Segundo ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, veja só. Eu iniciei com, essas duas correntinhas não contam, né? Então, eu iniciei com um ponto alto sozinho, segundo ponto alto sozinho, no terceiro, o aumento. Aí, depois do aumento, vem um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, e vem agora o aumento. Um ponto alto sozinho, um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um ponto alto, um aumento. Então, essa terceira carreira, essa quarta carreira, desculpa, vai ser assim, tá? Dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. Toda carreira vai ser assim, dois pontos altos, um aumento, ó. Fiz um aumento, e vou fazer um ponto alto sozinho. No segundo, um ponto alto sozinho, e agora, o aumento, tá? Então, a repetição de toda a quarta carreira vai ser dessa forma. Finalizando a quarta carreira, né? Com o aumento, opa. E venho aqui, no ponto alto, pulo as duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixíssimo. E olha como que fica o aumento aqui, ó, tá vendo? Fica perfeito, ó. O aumento não, a emenda. Vou subir aqui, duas correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Lembra que a gente começou fazendo dois pontos altos sozinho, né? Um ponto alto, um ponto alto, um aumento. Agora, são três. Fiz um ponto alto, no próximo. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Agora, no próximo, o aumento. Entendeu? Fora as duas correntinhas, as duas correntinhas, você esquece dela. Aí, eu fiz um ponto alto, no mesmo lugar das duas correntinhas. Fiz o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Agora, eu fiz o aumento. Aí, vou fazer. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. São três pontos altos e um aumento. Ficando dessa forma, tá? Então, é. Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho. Três. Primeiro, segundo e terceiro. Aí, vem o aumento. Aí, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Vem o aumento. Toda carreira, né? Toda quinta carreira, vai ser dessa forma. Finalizando a quinta carreira, com o aumento. Sempre, eu vou finalizar, independente de qual carreira, eu vou finalizar sempre com o aumento. A gente sempre começa com um ponto alto sozinho, né? As duas correntinhas, eu vou por lá em cima do ponto alto. Veja só. Em cima do ponto alto, ó. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E olha como que fica o arremate, tá vendo? Vou subir as duas correntinhas. E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Lembra que na quinta carreira, a gente fez, ó, um, dois, três e veio o aumento. Agora, eu vou fazer um, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Sem aumento, tá? Agora, no quinto, eu ponho o aumento. Ó, tá vendo? As duas correntinhas não contam. Então, fiz um, dois, três, quatro pontos altos sozinho. Aí, no quinto, eu fiz o aumento. Novamente, ó, fiz um ponto alto. Primeiro, né? Segundo. Terceiro. E o quarto. E agora, vem o aumento. Ó, tá? Então, de quatro em quatro ponto alto, sozinho, eu faço o aumento. Eu fiz um, dois, três, quatro, fiz o aumento. Um, dois, três, quatro, fiz o aumento. Então, a... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta carreira, vai ser assim, tá bom? Finalizando a sexta carreira, também com o aumento. Sempre, eu finalizo a carreira com o aumento, tá? Ó. E venho aqui em cima do ponto alto e faço aqui o meu ponto baixíssimo. E olha como tá ficando, ó. Tá vendo? Olha só. Legal, né? Fica muito bom. Muito, fica muito... Fica retinho. O, o... Olha só. O... Aqui, a emenda quase não aparece por causa das duas correntinhas. Então, vamos pra sétima carreira, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sétima carreira agora. A sétima carreira, nós vamos subir novamente as duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Lembra que a gente começou a sexta carreira com seis pontos altos e aumento. Então, fiz um ponto alto. O segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. O quarto ponto alto. E o quinto ponto alto. Né? Ó. Quinto ponto alto. Sem as duas correntinhas. Agora, vem o aumento. Se você observar, que o aumento, tá sempre acompanhando o aumento, ó. Desde a carreira aqui de baixo, ó. Tá vendo? Tá sempre dentro do aumento. Aí, vem aqui, ó. Fiz o aumento em um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. E quinto ponto alto. Veja que na carreira de baixo, já tem o aumento. Olha só. Tá vendo? Então, eu vou seguir aqui o aumento. E essa carreira vai ser sempre essa repetição. Né? Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço outro aumento. Toda a volta dessa carreira vai ser assim. Finalizando a sétima carreira. Com o aumento, né? Opa. Peraí, peraí, peraí. Agarrou aqui. Vou fechar aqui no meu ponto alto com o ponto baixíssimo. E vamos ver como tá ficando. Olha só. Então, nós estamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Na sétima carreira, nós estamos pulando quantos pontos altos? Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, né? Agora, na oitava carreira, a mesma coisa, ó. Sobe duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Aí, nós vamos fazer agora, são seis pontos altos, tá? Então, um, dois, né? Esse aqui já é o segundo. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, fiz o total de seis pontos altos. Esquece as duas correntinhas aqui. São seis pontos altos. E veja que logo aqui, já tem um aumento na carreira de baixo. Então, aqui nós vamos fazer o outro aumento, ó. Né? O primeiro aumento dessa carreira. Então, nós vamos trabalhar assim. Seis pontos altos sozinho e um aumento, ó. Agora, eu vou fazer, né? Repetir os seis pontos altos. Ó, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E vou fazer o aumento. Sempre o aumento dá com o aumento na carreira de baixo. Olha só, tá vendo? Ó, aqui eu faço o aumento. Então, vai ser essa repetição nessa carreira, tá? É só repetir essa mesma sequência. Finalizando a oitava carreira com o aumento, né? Sempre eu finalizo a carreira com o aumento, né? Vou vir aqui, ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes, que eu vou fazer o total de nove carreiras. Então, essa aqui é a última. No mesmo lugar, eu vou fazer aí, ponto alto. Então, primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Sexto ponto alto. Sétimo ponto alto. E agora, vem o aumento. Veja que caiu no mesmo, ó. Esse aumento vem lá de baixo, ó. No mesmo, dentro do mesmo aumento das outras carreiras, ó. Da sétima carreira e todas elas, ó. Ele vem lá de baixo, esse aumento, ó. Seguindo o aumento, tá vendo? Agora, eu vou fazer novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos pra repetir o aumento, tá? E essa carreira vai ser assim. Sete pontos altos, um aumento. Sete pontos altos, um aumento. Finalizando a nona carreira, né? Sempre finalizo com o aumento. Finalizando aqui, com ponto baixíssimo. Vamos ver como tá ficando. Olha só, tá vendo? Fica certinho, não tem, não tá embabadando, não tá nada, tá vendo? Agora, é o seguinte. Essa base aqui, você pode fazer até um tapete de dois metros, um metro e meio, um metro, um metro e meio, dois metros. Seguindo essa sequência de pontos, né? A quantidade de ponto alto e o aumento. A quantidade de ponto alto e o aumento. Vocês... Eu vou tirar a agulha daqui e vou passar a mão assim. Você está vendo onde que fica a emenda? Não, né? Olha só. Aqui, ó. Mas se você der uma ajeitada aqui nos pontos, você nem vê que tem a emenda aí, tá vendo? Olha só. Ah, é o segredo daquelas duas correntinhas, lembra? Então, agora, a próxima carreira, nós vamos fazer aqui, ó. Uma corrente. E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer, vou trabalhar agora ponto baixo em cima de ponto alto. Essa carreira vai ser só ponto baixo, tá? Por que ponto baixo? Pra ela reforçar, né? Pra ficar a base bem reforçada, assim, bem durinhas pra gente continuar o bico, tá? Então, vai ser a carreira de só ponto baixo, não tem aumento. Só fazer ponto baixo. E nessa carreira aqui, você pode deixar a laçadinha mais larga um pouquinho, tá? Não aperta muito a laçada. Deixa a laçada um pouco mais bamba, ó. Mais folgada, né? Ó. Tá? Pra não ficar repuxando. Pra ficar certinho. Finalizando a carreira, né? Fazendo o último ponto baixo aqui. Vou vir aqui dentro, ó. Tá vendo? O primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Finalizou, então. Olha só. Ficou retinho, ó. A carreira de ponto baixo é como se fosse pra dar um suporte na base. Ela fica mais durinha, mais firme, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu fiz um ponto baixo. Deixa eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo. Total de três pontos baixos. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto baixo, eu faço ponto baixo. Eu pulo no total. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos só. Faço novamente três pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, faço um ponto baixo. E olha como vai ficando, tá vendo? Aí, eu fiz um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Tá? Então, eu vou trabalhar toda a volta assim. Sete correntinhas, pulando cinco pontos baixos. No sexto, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Um total de três pontos baixos com sete correntinhas, pulando cinco pontos baixos. Ok? Chegando no final, vou fazer os últimos três pontos baixos. Opa, já fiz aqui, né? Vem aí. As correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui vai sobrar um. Um, dois, três, quatro, cinco. Seria, ó. Deu certinho, tá vendo? Que aqui eu faço ponto baixíssimo. Tô muito apertada aqui, postou o início, né? Ó. Ponto baixíssimo. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, ó. Vou vir aqui, faço um ponto baixíssimo. Deixa a correntinha um pouco mais larga. Outro ponto baixíssimo. Tá vendo? Ó. E aqui, ó. Ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntes. E vou trabalhar aqui dentro cinco pontos altos. Um. Opa. É que o barbano tá agarrando aqui. Dois. Três. Quatro. E cinco. Veja que já são seis, né? Porque já tem as três correntinhas. Então, com as três correntinhas, são seis. O total de seis pontos altos. Aqui, eu faço uma corrente. E, novamente, seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Pronto. Ficou uma pétala, né? Como se fosse uma pétala de seis pontos altos, né? São três correntinhas, cinco pontos altos. Uma correntinha de espaço, seis pontos altos. Agora, preste bem atenção como que eu vou fazer, ó. Soltou aqui. Tá vendo esses três pontos baixos aqui? Três pontos baixos. Você vai vir aqui, ó. No de baixo. No ponto do meio. Só um, dois, três. Ter esse do meio aqui. Na carreira de baixo. Tá vendo? Na carreira de baixo. No... Na direção do segundo ponto baixo aqui, ó. Você vai pegar, vai colocar a agulha, vai passar por trás e vai sair aqui e vai fazer aqui um ponto baixo. Viu como que ficou? Vou desmanchar e vai fazer novamente. Pra não ter erro. São três pontos baixos aqui, né? Ó. Um, dois, três. Né? Então, nós vamos pegar na carreira de baixo, na mesma direção do segundo ponto baixo. Não no primeiro e não no terceiro. Ó. Seria aqui ou aqui. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? O ponto baixo aqui. Então, nós vamos pegar de baixo do segundo ponto baixo na carreira de baixo, ó. E vou fazer um ponto baixo. E já vou, laço, laço a linha e já vou fazer aqui no próximo, na próxima correntinha, novamente, seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma correntinha de espaço, novamente, seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu ver. Cinco. E seis. Novamente, chegamos aqui, né? Fez seis pontos altos. Uma correntinha e seis pontos altos. Vamos vir aqui, ó. Na segunda, na carreira de baixo. Tá vendo? Os três pontos baixos aqui. Vamos vir na carreira de baixo. Abaixo do segundo ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar a agulha aqui, ó. E vou sair aqui, ó. Na frente. Vou só laçar o ponto baixo, ó. Deitado. Faço um ponto baixo, laçada na agulha, venho pra próxima argolinha e faço novamente seis pontos altos. E assim, eu vou repetir, né? Olha só como tá ficando. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? O ponto baixo em relevo aqui, ó. Ó. Pode observar que o ponto baixo é em relevo. E olha só. Vai ficando assim, tá? Então, eu vou repetir toda a volta dessa mesma forma. Finalizando, então, a nossa pétala. Eu vou fazer o último arremate aqui embaixo. Ponto baixo, né? E venho aqui, ó. Tá vendo? Na terceira correntinha, ó. E faço aqui um ponto baixo. Baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e vou cortar fora aqui o barbante e vou arrematar. Pronto. Finalizado. Olha como que ficou aí todinho, tá vendo? Tá tudo bem durinho, bem armadinho. Muito bom. Agora, nós vamos vir com o barbante verde mesclado. E vamos aí começar a nossa carreira de barbante verde mesclado. Aqui atrás, ó. Tem as pétalas, né? Lembra daqueles pontos baixos aqui? Nós não trabalhamos, ó. Trabalhamos na carreira de baixo. Pegando o ponto baixo em relevo. Então, eles ficaram aqui atrás, ó. Um, dois, três. Então, é aqui que nós vamos prender o nosso barbante. Um no segundo aqui, ó. Tá? Um no segundo aqui. Vou fazer aqui. Um no segundo aqui. Um no segundo aqui. Um no segundo aqui. Desenho de um Vzinho. Um ponto alto. Cinco correntinhas. E um ponto alto. Vou fazer quatro corrente. Três. Quatro. Vou vir aqui no meio da pétala. Ó. Onde a gente fez aquela correntinha. Então, vai colocar a agulha aqui no meio. Ó. E vai fazer aqui atrás um ponto baixo. Quatro corrente. Laçada na agulha. Vai vir aqui, ó. Nos três pontos baixos. Um, dois. No segundo aqui, ó. Eu vou fazer ponto alto. Cinco correntinhas. Quatro. É. Cinco correntinhas. Desculpa. E um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Tá vendo? Ó. E a pétala. Pegando aqui no meio, ó. Ó. Tá vendo? Então, vou trabalhar assim. Vou fazer novamente. Quatro corrente. Vou vir na pétala aqui, ó. Onde eu fiz aquela correntinha de separação. Vou passar a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Mais quatro corrente. Laçada na agulha. Eu vou vir aqui por trás. No segundo ponto baixo. Eu vou fazer um ponto alto. Cinco correntes. Três. Quatro. Cinco. E um ponto baixo no mesmo lugar. Formar assim um Vzinho. E olha só. Vai ficando assim. Tá? A parte de trás, ó. E aí eu vou fazer toda a volta. Finalizando aqui a carreira. Fiz as quatro correntinhas. Depois vou contar aqui a uma. Uma, duas, três. Ó. Que é a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá? Vou passar aqui pra dentro com um ponto baixo. Pra dar a altura de uma correntinha. Vou fazer mais duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Tá vendo? Ficou o total de cinco pontos altos com as três correntinhas. Vou tirar a laçada. Vou vir aqui na terceira correntinha. E vou puxar aqui a laçada. Formando assim um ponto pipoca. Empurro aqui pra trás, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui três correntinhas. Vou vir aqui no meio. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntes. E vou fazer mais quatro pontos altos. Três. Dois. Três. Quatro. Vou tirar a laçada. Vou vir aqui na primeira, nas três correntinhas. E vou puxar aqui a laçada. Né? Olha só. E agora eu vou fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntinhas. Vou vir e olha como ficou. Tá vendo? Vou vir aqui direto no próximo Vzinho. E vou fazer aqui cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou tirar a laçada. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto. E vou puxar aqui. Formando aqui a minha pipoca. Vou fazer aqui três correntes. Vou vir aqui no meio. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes novamente. E vou trabalhar mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro, né? Porque as três correntinhas, cinco. Tira a laçada. Vem aqui nas três correntinhas. Puxa aqui a laçada. Formando mais uma pipoquinha. Tá vendo? Faço sete correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntes. Laçada na agulha. Vou no próximo V. E faço novamente as pipoquinhas. Repetida. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Duas pipoquinhas. Sete correntinhas. Duas pipoquinhas. Tá vendo? Vou fazer mais essa pipoquinha aqui. Mais esse conjunto aqui. Fiz um ponto alto. Dois. Opa. Três. Quatro. Cinco ponto alto. Vem no primeiro ponto aqui, ó. Puxa aqui a laçadinha. Formando o ponto pipoca. Faço aqui três correntes. Vem aqui do lado da pipoca. Dentro do Vzinho. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Para dar altura de um ponto alto. E faço aqui mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Com as três correntinhas, são cinco pontos altos, né? Tiro a laçada, venho nas três correntinhas e puxo aqui a laçadinha, formando o ponto pipoca. Faço sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laçada na agulha. Vem para o próximo Vzinho e vou repetir tudo de novo. Né? Ó. E assim eu vou repetir toda a volta do nosso trabalho. Finalizando aí a nossa carreira, nós vamos prender aqui, ó. Tá vendo? O ano que a gente finalizou aqui nessas... Bem atrás aqui do ponto pipoca, ó. Fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou cortar fora o barbante. Arrematar. E volto para a gente fazer o pré com o vermelho. Agora, com o barbante vermelho, nós vamos começar a fazer as pipoquinhas vermelhas, né? Eu vou pegar aqui nesse intervalo aqui, ó. Tá vendo? Nessa pedra que a gente prendeu aqui atrás, ó. Eu vou prender aqui, prendendo essa correntinha nesse ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Ó. E vou prender junto a correntinha de cima. Tá vendo? Ó. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó. No meio dessas duas pipoquinhas verdes aqui, ó. E vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. E vou fazer outra pipoquinha. Tira a agulha da laçada, vem aqui no primeiro ponto, puxa aqui a laçadinha e forma a pipoquinha. Vou fazer aqui cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. E aqui no mesmo lugar, vou fazer mais outra pipoquinha. Aqui é cinco pontos altos. Soltou aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tira a laçada, vem aqui no primeiro ponto e forma aqui a pipoquinha, ó. Faço novamente cinco correntinhas. E fica assim, ó. A pipoquinha, tá vendo? Cinco correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo e vou prender isso aqui junto, ó. Vem no ponto baixo e faço aqui um ponto baixo, prendendo a correntinha de cima também, ó. Tá vendo? Ó. Vem novamente, faço cinco correntes. Vou no meio da pipoca e vou repetir tudo de novo. Vou repetir essas duas pipoquinhas de novo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Finalizando aqui a carreira de pipoquinha vermelho, vou vir aqui, ó, onde que eu iniciei o ponto baixo e vou fazer aqui, aí, um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e corto fora aqui o barbante. E olha só como que já tá lindo. Agora, com o barbante branco, eu volto aí, fazer a última carreira, né, do nosso suplá. Onde que eu vou prender? Antes das duas pipoquinhas, eu vou prender aqui, ó, com o ponto baixo aqui, ó. Vou subir duas correntes pra dar altura, né, com o ponto baixo e duas correntes pra dar altura de um ponto alto. E vou fazer aqui sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Ficou o total de oito pontos altos, né, com aquelas duas, o ponto baixo e duas correntinhas, oito pontos baixos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha por baixo da pipoca aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a agulha e vou fazer aqui, novamente, oito pontos altos aqui dentro, ó. Tá vendo? Feito os oito pontos altos, vou pegar, novamente, por trás da pipoquinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço a laçada na agulha e do outro lado aqui, ó, tá vendo? Nesse espacozinho aqui, vou fazer, novamente, oito pontos altos. Pronto. Fiz mais oito pontos altos. Agora, o segredo é... Sabe daquela pétala? Aquela, ó, nessa pétala aqui, ó, tá vendo? Nesse... Vou pegar aqui e unir com esse ponto aqui. Então, ó, vou pegar aqui dentro, mas, nesse ponto baixo aqui atrás, ó, e vou unir os dois, ó, com um ponto baixo. Ficando dessa forma. E agora, eu volto aqui, novamente, e vou começar tudo de novo, ó. Vou repetir, novamente, os oito pontos altos, né, e vou repetir, novamente, essa oito pontos altos, passo por trás da pipoquinha, um ponto baixo, faço mais oito pontos altos, passo por trás da pipoquinha, um ponto baixo, mais oito pontos altos, e faço aqui, eu vou fazer mais uma vez com vocês. Vou fazer aqui meus oito pontos altos, fiz os oito pontos altos, passo aqui por trás da pipoquinha, aqui, ó, e faço o ponto baixo. Laçada na agulha, no meio, entre a pipoquinha e a outra, faço, novamente, oito pontos altos. Feito, passo por baixo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, venho pro outro lado, faço, novamente, os oito pontos altos. Feito, novamente, os oito pontos altos, venho aqui, ó, pego aqui no meio, e venho aqui no ponto baixo, e faço, aqui, um ponto baixo. Ó, ficando dessa forma, tá vendo? Ó, então, eu vou repetir por toda a volta do meu suplá. Então, pessoal, finalizando aqui a peça, olha só, faltou prender a última pétala aqui, ó, no ponto baixo, ó, fazer aqui o ponto baixo. Agora, eu vou contar aqui as três, as duas correntinhas, né, que a gente prendeu, fez o ponto baixo e duas correntinhas, ó, uma, e aqui a segunda, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, vou cortar o barbante, vou arrematar esse barbante, né, é, eu acho que vocês já sabem como eu arremato, tem muitos vídeos aqui, mas eu trago com a própria agulha de crochê, se você não conseguir, você pode pegar a agulha de tapeceiro, né, e passar o fio por dentro dessa, por dentro dos pontos aqui, tá bom? Eu vou levantar a câmera e mostrar pra vocês como que ficou. E olha só, pessoal, ficou prontinha a peça, olha que linda que ficou, gente, eu achei muito linda. E aí, nós vamos medir pra vocês verem o tamanho que ficou, ó, de ponta a ponta, ficou medindo 45 centímetros, tá? 45 centímetros. Ah, mas eu quero fazer ele maior, é só você acrescentar aqui as carreiras, tá bom? Ficou muito lindo, muito, tá muito pronto, espero que vocês também tenham gostado e aguardem as próximas aulas, fiquem todos... Ah, se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo aí, tá? E fiquem todos com Deus, beijos e até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula nós vamos fazer o porta-copo deste modelo aqui, tá bom? E não deixe de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais também. Olha que linda a foto, olha. Linda, né? Muito lindo, olha. Amei o resultado. Então, até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau, tchau.